Música Bem, o que são as leis? As leis são normas, ou seja, regras impostas criadas pelo poder legislativo. Então, leis são normas que são criadas pelo poder legislativo. Essas regras vão determinar o comportamento humano, prescrevendo uma penalidade, uma sanção no caso de sua violação. Então, dois elementos muito importantes na definição de leis. São normas, que são impostas pelo poder legislativo, e elas definem uma sanção, uma penalidade, para quem a violar, ou seja, para quem não a cumprir. Então, em toda lei, em toda regra, há um castigo condicionado à reparação do dano pelo autor do delito. Então, qual é o objetivo do castigo na lei? Inibir esse comportamento não aceito pela sociedade, e ainda tem o poder de reparação. O castigo também tem o poder de reparação. Um dano moral, ou uma reclusão necessária de um indivíduo, que oferece determinado risco para a sociedade, ele fica recluso, a penalidade dele é ficar recluso em um determinado período de tempo, onde é buscada e é recuperação desse indivíduo para devolvê-lo para a sociedade. Então, é importante ficar isso na nossa cabeça. O que é a lei? É uma regra determinada pelo poder legislativo. Qual o objetivo da lei? Determinar, podar o nosso comportamento de modo que possamos viver na sociedade. Toda lei possui uma penalidade. Com qual objetivo? Reparação do dano. Ok? As leis, elas são criadas aqui no Brasil pelo poder legislativo, que é composto pelas duas casas do Congresso Nacional. Estamos falando da esfera Brasil. Então, a lei é criada pelo poder legislativo, que é representada pelas duas casas do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Bem, então a gente tem muitas leis, várias leis criadas. Existem algumas leis universais, existem algumas leis específicas de cada país. Então, como que o direito organiza essas leis? Ele cria uma hierarquia de leis. Toda a sociedade possui uma hierarquia de leis. Com qual objetivo? Para facilitar a aplicação do direito, para facilitar o contextualizar, um ato da vida real contextualizar, de modo a colocá-lo dentro dessa hierarquia de leis, e em um nível dessa hierarquia, a gente conseguir resolver essa questão. Bem, a noção de hierarquia está diretamente relacionada a supremacia da Constituição. Quer dizer assim, a supremacia dentro dessa hierarquia, quem está lá no topo dela é a Constituição Federal. Em nosso ordenado jurídico, a lei mais importante, superior às demais, é a Constituição. Pois nela estão contidos os direitos, as liberdades fundamentais e as garantias dessa liberdade. Bem, no Brasil, as normas jurídicas mais fundamentais, que dão base a todo arcabouço jurídico do nosso país, está na Constituição Federal de 88. Bem, nessa Constituição, nós temos a seguinte hierarquia de leis hoje no Brasil. Primeiro, o topo da hierarquia é a Constituição. É a lei maior. É a chamada carta magna de um Estado soberano. A ela, todas as demais, devem se submeter. Legenda por Sônia Ruberti